Se encerram hoje as inscrições para a educação de jovens e adultos à distância. Fica ligado nisso, porque o curso é oferecido para quem deseja concluir o ensino fundamental e o ensino médio. Depois de fazer a inscrição na internet, o interessado precisa apresentar a documentação pessoalmente. É isso que vai garantir a vaga na sede da escola, que fica na 315 Sul. Para consultar os horários de funcionamento da Secretaria, basta entrar no site oficial do Centro de Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional à Distância de Brasília. As inscrições também podem ser feitas no mesmo endereço. É o www.sejai.df.gov.br. Tá aí, ó. sejap.se.df.gov.br. Você tá vendo, né? Você vai lá na aba Matrículas. Tira da caixinha seu sonho de estudar, recomece agora e descubra um mundo se abrindo à sua frente a partir de você. Invista em si, tá bom? E se você não consegue fazer essa matrícula na internet, não tá muito familiarizado com a internet, mas quer voltar a estudar, pede ajuda. Pede ajuda pra alguém que consiga fazer isso, que esteja ao seu lado, mas não desista de voltar a estudar. Invista em você, porque você merece. Você pode ir muito além de onde você está. Tchau. Tchau.